Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só gente, que eu trouxe hoje para suplementar com vocês, os novos miojos. Olha aqui, coloquei num pratinho rosa, para ainda esticar que é o rosa que eu estou comendo. E esse aqui é do verde, vou mostrar a embalagem para vocês. Esse aqui, né? Esse verdinho aqui, que ele é de carfrangão, que é carne com frango. Olha a misturinha, né? E esse aqui, gente, que é do rosinha, que eu achei linda essa embalagem, é galinha e bacon. Olha, que é esse aqui, tá bom? Então, eu vou estar misturando os, né, o pozinho que vem, temperinho, né, daqui, cada um. Ó, misturando esse aqui. E eu olhei no mercado, gente, eu nem acreditei, sabe? Porque quando é novidade aqui, negócio assim, de miojo, principalmente, quando é lançamento, demora a chegar aqui na minha cidade. Aí eu vi, né, eu vi e comprei logo esses dois aqui. Tem outro sabor, né, mas o outro não tinha aqui, não sei se tinha acabado já, ou não sei se você chegou ainda, né, ó. Hum, vou logo colocar o outro, gente, para não esfriar e não ficar ruim de mexer, né? Esse aqui é carne e frango. Tudo agora, já está se embaçando. Cozinhei dois ovos aqui, também, para acompanhar, né? Dois ovinhos. Quem trouxe essa novidade aqui, gente, que eu olhei no canal da Marie Flora, minha linda. Beijo para você, a rainha dos miojos, né? Ela trouxe para o canal dela, gente. Eu falei que eu ia gravar também, né? Experimentar aí gravando com vocês, ó. Esse aqui é o de frango e bacon, ó. Ah, que beleza. Vocês estão servindo, gente? Hum? Vamos experimentar. Predomina bastante o gosto do franguinho, né? O ovinho aqui, gente. Vamos ver junto. Junto misturado. Ovo cozido. Ó. É gostoso. Eu gostei. Minha pimentinha, que eu vou colocar um pouquinho, tá? É gostoso, gente. Bem suave mesmo. Ó. Bem gostosozinho mesmo. Mas tem mais assim, para mim, no meu paladar, tem mais gosto do franguinho, sabe? Do que do bacon. Delícia. Muito bom. Pimentinha, né? Deu outro toque. A mais. Bem bom. Bem gostoso. Hum. Vamos experimentar também esse aqui, ó. Onde que ele fica mais duro, né? Onde que ele fica mais duro, né? Fica durinho, né? Ele fica... Deixa aqui direito. Temperinho. Acho que tem toque de limão também. Tem um sentinho cheiro de limão. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabor carne com frango assado com toque de limão. Por isso que eu senti o cheiro de limão. Vamos lá, gente, experimentar esse aqui. Bem gostoso. Bem gostoso. Bem azedinho do limão. Bem no finzinho dele, sabe? Muito bom. Amei. Adorei. Gostei dos dois, gente. Hum. Hum. O limão gostoso. Bom demais. Hum. Fala pra mim, vocês gostam de miojo? Eu gosto muito de miojo. Hum. 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 Não tem nada. tem outros sabores né gente mas eu vou ver se eu acho aqui eu só achei esses dois aqui só em um mercado que eu fui né que eu vim mas se eu achar eu vou trazer pra vocês tá comendo aqui com vocês nem experimentando, até comendo mesmo né muito bom isso aqui esse é de carne com frango e limão que delícia e eu coloco mais pimenta ainda fica melhor ainda né muito bom comeria mais vou acabar de comer esse aqui vou estranhar né pessoal espero que vocês gostem desse vídeo tá eu trouxe hoje pra vocês comendo esse miojo tá bom se gostou deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal tá pra fortalecer esse aqui quem sabe aquele miojo de galinha suave é bem parecido o sabor bem fraquinho mesmo mas é bom mas eu prefiro esse aqui uma delícia muito bom muito bom amei espero que vocês tenham amado também esse vídeo tá gente tá bom vou ficando por aqui pessoal tá não se esqueça do like comenta bastante o que vocês acharam desse miojo tá eu comendo esse miojo e se vocês às tarde vocês já chegaram esses miojos aqui gente ó chegaram tá eu aconselho a você experimentar esse aqui foi o meu preferido muito gostoso esse aqui muito bom e eu vou estar procurando mais sabores pra trazer aqui pro canal tá bom gente e é isso ficam todos com Deus e até o próximo vídeo tchau